Eu super compraria Tipo assim, está na rua passeando e tipo, ah, vou comprar um desse Super normal Mamadeira não é de criança É de vidro Ih, é de adulto É tão bom Eu simplesmente comprei duas mamadeiras que não são de criança E elas são mamadeiras de leite fermentado São mamadeiras de Yakult Gente Eu tô falando sério Isso é um bico de mamadeira E sim, eu vou experimentar aqui com vocês Porque eu tenho certeza absoluta que vocês nunca tomaram isso daqui Eu comprei na Rick Doces aqui em São Paulo Tem uma unidade na Vergueiro e outra na Brigadeiro E eu esqueci de me apresentar Oi todo mundo, se você não me conhece, eu sou a Stephanie E você tá no meu canal E esse é um quadro novo, meio maluco, meio misturado Mas de A a Z Hoje eu vou provar o que? Não vamos começar com A, vamos começar com M Mamadeira de leite fermentado Será que tem gosto de Yakult? Eu não sei se isso vai ser uma boa ideia Porque eu não coloquei pra gelar Então do jeito que eu comprei tá Mas eu não comprei na geladeira, né Aqui tá escrito tudo em chinês ou japonês Não sei direito Mas eu vou mostrar melhor pra vocês Vou fazer um overview dessas duas aqui Tem uma etiqueta em português E uma tá falando Essa daqui Bebida base de leite sabor iogurte Quase que eu falo iogurte E bebida láctea sabor morango Será que é bom? Não sei Mas vamos provar juntos Confio em vocês Olhem bem Pra essas duas mamadeiras De adulto Até parece que eu não vou Usar esse bico Constrangedor, né Ó, vou mostrar pra vocês Ela vem lacrada assim Eu vou colocar aqui o preço Que ela custa Mas eu vou provar Ai, eu tô ansiosa, gente Será que vai me dar dor de barriga? Meu Deus Você já provou isso daqui? Deixa aqui nos comentários pra mim Se você gostou Porque eu tô ensaiando, né Pra tomar Eu balancei Não sei se tem que balançar Mas mamadeira de nele A gente balança, né Vai dar tudo certo Vamos tomar Eu já me adiantei Tirei as duas tampinhas Pra ficar mais fácil, né Tirei a tampa de cima E tampei As duas mamadeirinhas Então vamos começar Pela sabor iogurte Gente, é bom Tá muito sustosinho Tem um gostinho De acúte com menos açúcar Agora Morango Tem gosto de danone Claro que você não precisa tomar Com esse bico Extremamente constrangedor Mas é muito bom Cara É muito gostosinho Eu super compraria Tipo assim Você está na rua Passeando E tipo Ah, vou comprar um desse Super normal Eu acho que essas São minhas considerações Esse daqui De iogurte Gelado Deve ser mais gostoso Eu colocaria um pouquinho De açúcar Mas talvez Colocar açúcar Estraga Mas ele tem um gosto De Yakut Misturado com chamito E o de morango O de morango O de morango tem um gosto De Chamito de morango Também Só que Um pouquinho mais ralinho Tipo Não tão concentrado Quanto o danone Mas é muito bom E assim Lógico Se você quiser Você pode tomar assim Hum Como leite Normal Mas o que eu achei Mais legal Diz daqui É que depois Né Pra quem gosta Eu amo esses negocinhos Dá pra tirar o adesivo Aí você pode colocar Água Ou leite Na geladeira Da sua casa E você pode guardar Assim E fica uma gracinha O que vocês acharam? Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Meio inusitado Mas eu acho Que a gente tem que começar Assim Chutando balde mesmo Já deixa aqui nos comentários O que você quer Que eu experimente Que é meio louco Assim que eu vou atrás Pra vocês Tem bastante na região Centro de São Paulo É mais difícil achar Por aqui na capital E no ABC Com certeza tem lá Eu vou dar uma lavada Antes daqui Vou colocar na geladeira E depois eu vou experimentar gelado Se vocês quiserem saber Se é bom gelado Também Deixa aqui nos comentários Que eu trago pra vocês E é isso Não esqueçam do like De se inscrever aqui no canal E até o próximo vídeo